E aí pessoal, tudo bem? Quem não me conhece, meu nome é Rafael Cafezeiro e a gente está aqui nas vésperas do Enem para dar algumas dicas importantes nessa reta final, você deve estar um pouco apreensivo, um pouco nervoso, um pouco preocupado. Primeira coisa importante, estar preocupado é um bom sinal, agora o que não pode acontecer é você ficar desesperado, preocupação te manter alerta, não vai deixar você ficar desleixado, tem que ficar focado e a nossa intenção aqui é te ajudar nessa reta final, nesses últimos 30 dias para a sua prova que você tanto esperou ao longo do ano. Bom, galera, para esse momento nosso, esse encontro nosso, eu separei um assunto que é clássico, qualquer prova. Um assunto que é muito amplo, muito cobrado e às vezes gera um pouco de confusão. O assunto é ciclo do nitrogênio. Bom, primeira coisa, vamos tentar pensar por que esse ciclo é tão falado. Vamos primeiro lembrar de um termo importante na ecologia que você pode confundir um pouco. eu sou ecólogo, então para mim nutriente é matéria inorgânica. Se você é da área médica, para você nutriente é um termo um pouco mais abrangente. Para você nutriente pode ser matéria orgânica ou inorgânica. Para mim não, nutriente é matéria inorgânica. Agora vamos lembrar? Duas palavrinhas bem próximas de que a gente está falando aqui agora. Preste atenção, por favor. Os termos são macronutriente e micronutriente. Muito simples. Macronutriente é aquela substância inorgânica que a planta requer em altas concentrações. Enquanto que micronutrientes são aquelas substâncias que a planta requer, inorgânicas, que a planta requer em baixas concentrações. Não esqueça, filhote, os dois mais importantes macronutrientes das plantas são fosfato e nitrato. Até aí foi? Beleza. Bom, meu amigo, o fosfato, o seu ciclo biogeoquímico é pouco falado, porque é muito simples. É basicamente fosfato, solto ou preso. O mais que eu posso te alertar é o seguinte, há uma preocupação mundial sobre reserva de fosfato no mundo. Tanto é que a Nature, um tempo passado, publicou um artigo muito maneiro. Falando sobre umas variedades de arroz com um gene chamado P.S.Tol. Como assim P.S.Tol? Fósforo Starvation Tolerance. Ou seja, são plantas adaptadas a baixas concentrações de fosfato. Isso seria legal para quem sabe no futuro entender esse gene melhor e quem sabe criar plantas transgênicas tolerantes a baixas concentrações de fosfato. Mas enfim, o fosfato hoje não é nosso foco não, filhote. O nosso foco aqui é o nosso amigo nitrogênio. Take a look, olhe em inglês. O slide, por favor. Está aí para você, filhote. Esse slide é o resumão que a gente vai comentar aqui rapidamente. O slide mostra para você um animal, planta, que obviamente vão morrer e vão entrar em decomposição. Não é isso? Vamos lá então fazer o seguinte. Eu quero mostrar para você cada etapa separada para você ver que não tem mistério algum. A gente vai voltar a esse slide daqui a pouquinho. Olha só, por favor. Começa aqui, muito simples. Primeira etapa do ciclo é o seguinte, um ser vivo, não é mais vivo, faleceu aqui também, matéria orgânica morta, entra em que processo? Decomposição. A decomposição é muito simples. A matéria orgânica, por exemplo, esse aminoácido aqui, vira matéria inorgânica. Está aqui, por exemplo, amônia. Disponibilizou amônia. Mas, amigo, a planta gosta mesmo? É de nitrato. Está aqui para você, nitrato. Ainda bem, então, que existe um processo chamado nitrificação. Está aqui para você, nitrificação. Meu amigo, nitrificação acontece em duas etapas. Primeira, chamada nitrosação, que consiste em que? Transformação de amônia a nitrito. De novo, amônia vira nitrito. Graças a bactérias nitrosomonas, por exemplo. E a nitratação, que é a segunda etapa na nitrificação, filhote. Como assim, café? Temos aqui o nitrito sendo convertido a nitrato. Temos aqui nitrito sendo convertido a nitrato. Olhe para cá, por favor. Meu amigo, muito tranquilo. A planta ama de paixão nitrato. Então, por mais que após a decomposição haja o nitrogênio no formato inorgânico, na amônia, a planta prefere algo menos tóxico, que é o nitrato. Ainda bem, então, que no solo há vários tipos de bactérias do tipo quimiosintetizantes, que ao realizar a quimiosíntese, vão transformando o nitrogênio. Ele sai de amônia, vai a nitrito, na nitrosação. Ele sai de nitrito, vai a nitrato, na nitratação. O nitrato, a planta ama de paixão. Quer ver? A planta absorve o nitrato, filhote. A planta assimila o nitrato em matéria orgânica. Como assim, café? Ela absorve o nitrato, no seu corpo o nitrato volta a nitrito, e nitrito vira amônia, e no corpinho da planta, a amônia é assimilada em matéria orgânica. Por exemplo, aminoácido, filhote. Reparou? Fechou um ciclo? Começou com matéria orgânica morta. Amônia, nitrito, nitrato, e voltou à matéria. Bactéria orgânica é um ciclo do nitrogênio. Até aí, tranquilo? Mas você que está pensando o seguinte. Café, a atmosfera apresenta um gás muito famoso. E que gás é esse? O N2. A planta não sabe usar o N2, mas tem bactéria que sabe usar. Tanto bactéria de vida livre, como também bactérias mutualísticas. Como assim, café? Very simple. Muito simples em inglês. Olha só o slide, filhotes. Importantão. Cara, sinceramente, eu acho essa relação ecológica aqui de uma das mais maneiras. É uma relação mutualística entre risóbium, obradirisóbium e raízes de plantas leguminosas. Exemplo de leguminosa. Soja, feijão, amendoim. Amigo, na raiz leguminosa você encontra nódulos. Esses nódulos são formados graças a genes específicos, chamados nodes. Eles atraem bactérias por quimiotaxia e são infectados por risóbium. E aí, café? Olha aqui do lado, filhote. A risóbium é um tipo de bactéria que realiza fixação biológica de nitrogênio. De novo, fixação biológica, porque é a bactéria que está fazendo. É um ser vivo. Não é descarga elétrica não, meu amigo. É um ser vivo. Graças a uma enzima chamada nitrogenase. Então é bem eficiente essa transformação. Mas tem um detalhe. Olha pra cá, por favor. Meu amigo, a enzima nitrogenase, ela atua principalmente em anaerobiose. Como assim? Ela é inibida pelo gás oxigênio. Olha que maneira, então. Dentro do nódulo da raiz, além de haver proteção em matéria orgânica para a bactéria, há também uma proteína chamada leghemoglobina. Essa proteína, ela segura um pouco o oxigênio, permitindo que ele entre no nódulo vagarosamente, devagarinho, aos pouquinhos. Pra quê? Pra que ele não sobre dentro da bactéria. Porque se o O2 sobrar, ele vai afetar a nitrogenase. E a nitrogenase não vai transformar mais o N2 em amônia. Olha que maneiro. A fixação biológica de nitrogênio, nada mais é que o seguinte, transformação de gás N2 a amônia. E a amônia, ela é inserida no ciclo do nitrogênio. Volta pra cá, por favor. Graças a esse evento aqui, esse gás N2 passa a participar, por exemplo, do ciclo aqui no solo. Seja diretamente em contato com as raízes, seja com as bactérias livres, né? Disponibilizando amônia livre no solo. Então, não esqueça, por favor, que a amônia, ela vai ser um brinde pra planta, porque a planta é capaz, sim, de usar a amônia. Em contrapartida, a planta oferece abrigo e, em conjunto, a montagem de uma proteína chamada legmoglobina. Não esqueça que a porção proteína que quem faz é a planta. Não esqueça que a parte M, como assim, o grupamento prostético que insere é a bactéria. Em outras palavras, bactéria risóbium ou bradirisóbium, juntamente com soja, por exemplo, fazem juntas a proteína. O que aumenta a eficiência dessa importante enzima, que é essencial para essa transformação que você conhece pelo nome de fixação biológica de nitrogênio. Isso justifica, agora, a rotação de culturas. Plantei milho pra caramba, empobrecii o solo, o solo tá pobre, tiro o milho, põe o que agora no lugar? Soja, que tem o que? Essa relação mutualística. E isso é melhor o porquê? Poupo dinheiro e fertilizante, meu amigo. E mais que isso, não vai ter nitrato em excesso no solo. Porque com o fertilizante químico, pode ter excesso, pode escorrer, pode lixiviar e eutrofizar corpos d'água. E isso não vai acontecer mais. Olha que maneiro, então. Uma relação ecológica bonita que ainda faz poupar uma grana legal. Vamos lá, então, pra acabar? Fechando aqui, obviamente, você percebe a desnitrificação, que é o contrário de nitrificar. Como assim? Nitrificação é fazer nitrato. Desnitrificação, Power Ranger, é destransformar o nitrato. Como assim? Deixa de ser nitrato e vira N2 na atmosfera com algumas bactérias, por exemplo, as pseudomonas nitrificans. Você pode reparar que você agora entendeu cada pedaço dessa figura. Filhote, tá com dúvida? Grita, que eu apareço aí. Eu atravesso a tela e falo contigo pessoalmente. Mentira. Tá com dúvida? Dá um toque na gente, é que a gente troca uma ideia via web. Amigo, foi um prazer falar com você. Um beijo, um abraço e até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Tchau.